Música Voltamos a falar em definitivo aqui da Arena Fernando Torres, Parque Madureira, onde a qualquer momento vai começar a apuração da Série Prata do Carnaval Carioca. Agora há pouco acabou de terminar a apuração da Série Bronze, onde cinco escolas ganharam o direito a acessar a Série Prata no Carnaval de 2024. São elas. A primeira colocada da segunda-feira de Carnaval, Tubarão de Mesquita. A segunda colocada, Barra da Tijuca. A primeira colocada e grande campeã da Série Bronze, Flamanguaça, do dia de terça-feira. E a Concentra Imperial, segunda colocada de terça-feira de Carnaval. E a melhor terceira geral da colocação da Série Bronze, a Feitiço Carioca. Portanto, essas cinco escolas vão se unir à Lins Imperial e à União de Jacarepaguá, que desceram da Série Ouro para a Série Prata no ano que vem. Em relação à apuração, que vai começar daqui a pouquinho, da Série Prata, ao todo serão lidos nove quesitos, entre eles Mestre Sala e Porta Bandeira, Comissão de Frente, Fantasia, Alegorias e Adereços, Enredo, Evolução, Harmonia, Samba-Enredo e, por fim, Bateria. Após a leitura desses nove quesitos, será então entregue o troféu à grande campeã da Série Prata. Esse ano, três escolas vão subir para a Série Ouro. A primeira colocada de cada dia, a primeira colocada de sexta-feira, a primeira colocada de sábado e a melhor segunda colocada dos dois dias. A partir de agora, a gente fica aqui na expectativa para começar a apuração. A gente já pode ver aqui que todas as diretorias já estão devidamente posicionadas, vivendo aquele momento de apreensão, pré-leitura das notas. E antes de as notas serem, de fato, lidas, o locutor da mesa vai ler as penalidades que algumas escolas vão começar devendo pontos, por terem cometido algumas penalidades. Ou pela não entrega de algum documento, por alguma irregularidade na concentração, na dispersão, por tempo de desfile, na crometragem, coordenação artística, alguma obrigatoriedade que não tenha sido cumprida, como, por exemplo, o número fixo, o número mínimo de integrantes em cada ala, e também a saída do barracão. Essas leituras, essas penalidades vão ser lidas antes, então. E aí, após isso, o locutor começa a cantar as notas definitivas. Boa noite, senhoras e senhores, senhores presidentes e diretores das escolas de samba da série Prata do Carnaval Carioca. Sejam bem-vindos à apuração. A nossa mesa é composta pelo diretor jurídico Antônio Gonçalves, Alexandre Carlos, secretário da Superliga, Bira, vice-presidente da Superliga, Gabriel Macedo, diretor de Carnaval da Superliga, Alex Gardel, assessor de imprensa da Superliga, Luiz Gustavo Mostov, diretor de operações da RioTour, Wallace Palhares, presidente da Liga RJ, e pelo presidente da Superliga, Cleiton Ferreira, vamos fazer a separação dos mapas, e depois a gente prossegue com o discurso do presidente. E aí E aí E aí E aí Obrigado. 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 Nesse momento, estamos aqui aguardando a abertura da ata. Até parece que o locutor, Dom Robson, está mexendo nos papéis, nas justificativas. A qualquer momento, ele vai começar a passar a palavra para o presidente da Superliga, Cleiton Ferreira, e aí sim vai começar a ler as notas. Aparentemente, algum tipo de problema, alguma discordância, a gente não sabe dizer daqui de onde a gente está acompanhando. Vamos aguardar até que comece, de fato, a leitura das notas dessa apuração. Obrigado. 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 Bom, enquanto a gente espera a apuração começar, vou fazer a releitura dos quesitos que serão anunciados. Primeiro deles, mestre sala e porta-bandeira, depois comissão de frente, fantasia, alegorias e adereços, enredo, evolução, harmonia, samba e enredo e, por fim, bateria. Lembrando que são quatro módulos, um juiz por módulo para cada um desses quesitos e a pior nota de cada quesito desse será eliminada e aí fazendo a soma das outras três notas para chegar ao resultado final. Vamos também parabenizar as escolas da série bronze que ganharam acesso agora há pouco à série prata. A primeira colocada de segunda-feira com 268,3 pontos, Tubarão de Mesquita. A segunda colocada de segunda-feira com 268,2, Barra da Tijuca. A primeira colocada da terça-feira de carnaval com 269,1 pontos e a grande campeã da série bronze, Flamanguassa. E a segunda colocada da terça-feira de carnaval com Centra Imperial, que fez 267 pontos. A melhor terceira colocada geral, a feitiço carioca, também ganhou acesso à série prata com 267,3. Vale lembrar que a grande campeã da série bronze, a Flamanguassa, estreou no carnaval do ano passado no grupo de avaliação. Vamos acompanhar, parece que vai começar agora. Boa noite a todos. Quero agradecer e parabenizar cada um de vocês que soaram, passaram noites acordadas para botar o carnaval na rua, o carnaval na avenida, na nova intendente. Quero dizer que todos vocês, sem exceção, são guerreiros. São guerreiros porque a gente sabe a dificuldade que é fazer carnaval, principalmente para a gente que desfila ali na intendente Magalhães, esse ano Hernani Cardoso. Quero agradecer e parabenizar a Rio Tour, que eu faço aqui na pessoa do Gustavo Mostof, meu amigo, que está aqui ao meu lado. Quero agradecer a presença aqui do meu outro irmão, o Wallace Palhares, presidente da Liga RJ. Agradecer a toda a minha diretoria. Agradecer também a parceria da TV Alerj, mais um ano está conosco e nós estamos transmitindo ao vivo agora a apuração da série prata através da TV Alerj. E quero parabenizar a imprensa em geral, principalmente aquela imprensa que dedica dia, noite, madrugada a acompanhar o carnaval da intendente Magalhães, que cobre e que dá visibilidade para um carnaval que muitas vezes fica escondido. Quero dizer que o carnaval 2023 foi um marco, um marco histórico para nós, porque tivemos uma melhor estrutura, uma parceria inédita da Superliga com a Rio Tour, com a Prefeitura do Rio de Janeiro. Aqui eu agradeço o prefeito Eduardo Paes, o governador Cláudio Castro, pelo apoio pela lei de incentivo, que proporcionou a montagem de todo aquele equipamento, daquele som, aquela iluminação, aquela pintura de pista, que era a coisa que nós pleiteávamos há anos e graças ao presidente, e aqui eu deixo o meu agradecimento ao presidente da Rio Tour, Rony, que chegou e perguntou para mim, por que não fazer? Vamos fazer sim. Chamamos para esse grupo de trabalho o subprefeito da Zona Norte, Diego Vaz, que apoiou de imediato, mesmo a gente tomando muita pancada, mas a gente está acostumado, nós estamos do carnaval, estamos acostumados a tomar pancada. Mas quem gosta de carnaval, quem ama o carnaval, adorou a nova estrutura, a nova filosofia que a Superliga, em parceria com a Rio Tour e a Prefeitura do Rio de Janeiro, implementou para esse carnaval. Quero dizer que estou muito orgulhoso do carnaval que eu vi, de todas, de todas, até aquelas que desfilaram sob o sol da manhã. Eu sei que é desgastante, o número de escola na Série Prata ainda é excessivo, o que nós temos que começar a consertar a partir desse ano. Tenho certeza que com a diminuição do número de escolas, o espetáculo ganhará, porque sobrará mais verbas para cada um de vocês fazer carnaval, sobrará mais tempo para nós fazermos carnaval. E eu tenho certeza que o que nós vimos em 2023 se replicará para os próximos anos duas, três, quatro vezes mais, porque se tem gente que sabe fazer carnaval, são vocês. Porque fazer carnaval com a quantidade de dinheiro que vocês recebem, realmente, é de tirar o chapéu. Parabéns a todos. Quero desejar a todos uma boa sorte. Infelizmente, só subirão três para a companhia do Wallace. E já vou avisando que o Wallace é mais rabugento que eu. E, infelizmente, seis irão para a Série Bronze. Quero dizer, mais uma vez, uma boa sorte a todos e vamos à apuração. Vamos às penalidades da Série Prata. Raça rubro-negra. Menos 0.7, número mínimo de baianas. Menos um ponto, ritmistas. Menos um ponto, contingente. Acadêmicos do Peixe. Menos um ponto, contingente. Jacarezinho. Menos um ponto, perdão. Menos um ponto, menos 0.1. Menos um ponto, estouro de tempo. Jacarezinho. Pelo estouro do tempo, menos 0.1. Rosa de ouro. Menos um ponto, contingente. Flor da mina. Menos um ponto, contingente. Curicica, menos 1.4 Baiana, menos 1 ponto contingente Arame de Ricardo, menos 1 ponto contingente Diversidade, menos 1 ponto contingente Cubango, menos 1 ponto, concentração Atravessar caminhão impedindo a passagem das demais alegorias Menos 1 ponto, dispersão Abandono de alegoria no começo da dispensão da intendente Magalhães em frente ao supermercado Presunique Menos 1.3 pelo estouro de tempo Alegria da Zona Sul, menos 1 ponto contingente Independentes de Olaria, menos 0.7 Baianas Arrastão de Cascadura, menos 1 ponto contingente Menos 0.5 por não assinar a folha de obrigatoriedade São Cristóvão, menos 2.8 Baiana Menos 1 ponto, ritmista Menos 1 ponto, contingente Série prata, sexta-feira Quesito mestre sale e porta-bandeira Jogador Plínio Flores Módulo 1 Unidos de Lucas 10 União do Parque Acaria 10 Vila Santa Tereza 10 Raça Rubro Negra 9.9 Acadêmicos da Abolição 10 Acadêmicos de Jacarepaguá 10 Acadêmicos do Peixe 10 Acadêmicos da Rocinha 9.9 Unidos do Jacarezinho 10 Caprichosos de Pilares 10 União de Maricá 10 Leão de Nova Iguaçu 10 Praça da Bandeira 9.9 Rosa de Ouro 9.9 Santa Cruz 10 Engenho da Rainha 10 Flor da Mina 10 Botafogo Samba Clube 10 União do Parque Curicica 10 Renascer de Jacarepaguá 10 Sereno de Campo Grande 10 Arame de Ricardo 10 Mocidade Unida do Santa Marta 9.9 Império da Uva 10 Acadêmicos do Dendê 9.9 União Cruz Maltina 10 Acadêmicos da Diversidade 9.9 Acadêmicos do Cubango 10 Alegria da Zona Sul 9.9 Independente de Olaria 10 Arrastão de Cascadura 10 São Cristóvão 10 Série Prata Sexta Quesito Mestre Salle Porta Bandeira Jogadora Larissa Bittencourt Módulo 2 Unidos de Lucas 10 União do Parque Acari 10 Vila Santa Tereza 10 Raça Rubro Negra 9.9 Acadêmicos da Abolição 9.9 Acadêmicos de Jacarepaguá 10 Acadêmicos do Peixe 10 Acadêmicos da Rocinha 10 Unidos do Jacarezinho 9.9 Caprichosos de Pilares 9.9 União de Maricá 10 Leão de Nova Iguaçu 10 Praça da Bandeira 9.9 Rosa de Ouro 10 Acadêmicos de Santa Cruz 10 Engenho da Rainha 10 Engenho da Rainha Flor da Mina 10 Botafogo Samba Clube 10 União do Parque Curicica 10 Renascer de Jacarepaguá 10 Sereno de Campo Grande 10 Arame de Ricardo 10 Mocidade Unida do Santa Marta 9.9 Império da Uva 9.9 Acadêmicos do Dendê 10 União Cruz Maltina 10 Acadêmicos da Diversidade 10 Acadêmicos do Cubango 10 Alegria da Zona Sul 10 Independente de Olaria 10 Arrastão de Cascadura 9.9 São Cristóvão 10 Série Prata Sexta-feira Quesito Mestre Salle Porta-Bandeira Jogadora Simone Gomes Módulo 3 Unidos de Lucas 9.8 União do Parque Acari 10 Vila Santa Tereza 9.9 Raça Rubro Negra 9.9 Acadêmicos da Abolição 9.9 Acadêmicos de Jacarepaguá 9.9 Acadêmicos do Peixe 9.9 Acadêmicos da Rocinha 10 Unidos do Jacarezinho 9.9 9.9 Caprichosos de Pilares 9.9 União de Maricá 10 Leão de Nova Iguaçu 10 Praça da Bandeira 10 Rosa de Ouro 10 Acadêmicos de Santa Cruz 10 Engenho da Rainha 10 Engenho da Rainha 10 União do Parque Curicica 10 Renascer de Jacarepaguá 10 Sereno de Campo Grande 10 Arame de Ricardo 9.9 9.9 Mocidade Unida do Santa Marta 9.9 Império da Uva 10 Acadêmicos do Dendê 10 União Cruz Maltina 10 Acadêmicos da Diversidade 9.9 Acadêmicos do Cubango 10 Alegria da Zona Sul 10 Independentes de Olaria 10 Arrastão de Cascadura 9.9 São Cristóvão 10 Série Prata Sexta-feira Quesito Mestre Salle Porta-Bandeira Jogadora Mariana Nogueira Módulo 4 Unidos de Lucas 10 União do Parque Acari 10 Vila Santa Tereza 10 Raça Rubro Negra 9.9 Acadêmicos da Abolição 10 Acadêmicos de Jacarepaguá 10 Acadêmicos do Peixe 10 Acadêmicos da Rocinha 10 Unidos do Jacarezinho 10 Caprichosos de Pilares 9.9 União de Maricá 10 Leão de Nova Iguaçu 10 Praça da Bandeira 9.9 Rosa de Ouro 10 Acadêmicos de Santa Cruz 9.9 9.9 Engenho da Rainha 10 Flor da Mina 10 Botafogo Samba Clube 9.9 Curicica 10 Renascer de Jacarepaguá 10 Sereno de Campo Grande 10 Arame de Ricardo 10 Santa Marta 10 Império da Uva 9.9 Acadêmicos do Dendê 10 União Cruz Maltina 10 Acadêmicos da Diversidade 9.9 Acadêmicos do Cubango 10 Alegria da Zona Sul 10 Independentes de Olaria 10 Arrastão de Cascadura 10 São Cristóvão 10 Série Prata Sexta-feira Quesito Comissão de Frente Jogador Fernando Antônio Jogador Fernando Antônio Unidos de Lucas 10 União do Parque Acari 10 Vila Santa Tereza 9.9 Raça Rubro Negra 10 Acadêmicos da Abolição 9.9 Acadêmicos de Jacarepaguá 9.9 Acadêmicos do Peixe 10 Acadêmicos da Rocinha 10 Unidos do Jacarezinho 9.9 Caprichosos de Pilares 10 União de Maricá 9.7 Leão de Nova Iguaçu 10 Praça da Bandeira 10 Rosa de Ouro 10 Acadêmicos de Santa Cruz 9.9 9.9 Engenho da Rainha 10 Flor da Mina 9.9 Botafogo Samba Clube 9.8 Curicica 10 Renascer de Jacarepaguá 10 Sereno de Campo Grande 10 Arame de Ricardo 9.9 Santa Marta 9.9 Império da Uva 9.9 Império da Uva 9.9 Acadêmicos do Dendê 10 União Cruz Maltina 10 Acadêmicos da Diversidade 10 Acadêmicos do Cubango 10 Alegria da Zona Sul 10 Alegria da Zona Sul Independente de Olaria 10 Arrastão de Cascadura 9.9 São Cristóvão 9.8 Série Prata Sexta-feira Quesito Comissão de Frente Jogador Rosa Rodrigues Módulo 2 Unidos de Lucas 9.9 União do Parque Acari 10 Vila Santa Tereza 10 Raça Rubro Negra 9.9 Acadêmicos da Abolição 10 Acadêmicos de Jacarepaguá 10 Acadêmicos do Peixe 9.9 Acadêmicos da Rocinha 9.9 Unidos do Jacarezinho 10 Caprichosos de Pilares 10 União de Maricá 10 Leão de Nova Iguaçu 10 Praça da Bandeira 10 Rosa de Ouro 9.9 Acadêmicos de Santa Cruz 10 Engenho da Rainha 10 Engenho da Rainha Engenho da Rainha Flor da Mina 9.9 9.9 Botafogo Samba Clube 10 Curicica 10 Renascer de Jacarepaguá Renascer de Jacarepaguá 10 10 Renascer de Jacarepaguá 10 Sereno de Campo Grande 10 Sereno de Campo Grande Arame de Ricardo 9.9 Santa Marta 9.9 Império da Uva 10 10 Acadêmicos do Dendê 9.9 União Cruz Maltina 9.9 Acadêmicos da Diversidade 10 Acadêmicos do Cubango 10 Alegria da Zona Sul 9.9 9.9 Independente de Olaria 10 Arrastão de Cascadura 10 São Cristóvão 9.7 9.9 Série Prata 10 10 10 10 11 12 13 15 15 15 15 15 16 16 15 16 jogadora Nilza, módulo 3. Unidos de Lucas, 9.9. União do Parque Acari, 10. Vila Santa Tereza, 10. Raça Rubro Negra, 9.9. Acadêmicos da Abolição, 10. Acadêmicos de Jacarepaguá, 10. Acadêmicos do Peixe, 9.9. Acadêmicos da Rocinha, 10. Unidos do Jacarezinho, 10. Caprichosos de Pilares, 9.9. União de Maricá, 10. Leão de Nova Iguaçu, 9.9. Praça da Bandeira, 9.9. Rosa de Ouro, 9.9. Acadêmicos de Santa Cruz, 10. Engenho da Rainha, 10. Flor da Mina, 10. Botafogo Samba Clube, 10. Curicica, 10. Renascer de Jacarepaguá, 10. Sereno de Campo Grande, 10. Arame de Ricardo, 10. Santa Marta, 10. Império da Uva, 10. Acadêmicos do Dendê, 10. União Cruz Maltina, 9.9. Acadêmicos da Cubango, 10. Alegria da Zona Sul, 10. Independente de Olaria, 10. Arrastão de Cascadura, 10. São Cristóvão, 9.7. Série Prata, sexta-feira, quesito comissão de frente. Julgadora Simone Marques, módulo 4. Unidos de Lucas, 10. União do Parque Acari, 10. Vila Santa Tereza, 10. Raça Rubro Negra, 9.9. Acadêmicos da Abolição, 9.9. Acadêmicos de Jacarepaguá, 10. Acadêmicos do Peixe, 10. Acadêmicos da Rocinha, 9.9. Unidos do Jacarezinho, 10. Caprichosos de Pilares, 10. União de Maricá, 10. Leão de Nova Iguaçu, 9.9. Praça da Bandeira, 10. Rosa de Ouro, 10. Acadêmicos de Santa Cruz, 9.9. Engenho da Rainha, 10. Flor da Mina, 10. Botafogo Samba Clube, 10. Curicica, 10. Renascer de Jacarepaguá, 10. Sereno de Campo Grande, 10. Arame de Ricardo, 9.9. Santa Marta, 9.9. Império da Uva, 10. Acadêmicos do Dendê, 10. União Cruz Maltina, 10. Acadêmicos da Diversidade, 9.9. Acadêmicos do Cubango, 10. Alegria da Zona Sul, 10. Independentes de Olaria, 10. Arrastão de Cascadura, 10. São Cristóvão. 9.7. Após a alegria, 10. Alegria da Zona Sul, 10. Alegria da Zona Sul, 15. Após a leitura dos dois primeiros quesitos de Mestre Sala, Porta Bandeira e Comissão de Frente, a situação de momento, por enquanto, é a primeira colocada da sexta-feira, União do Parque Acari, com 60 pontos. E um destaque também para a última colocada da Série Prata da sexta-feira, Raça Rubro Negra, por enquanto, com 56,8 pontos. No sábado, Botafogo Samba Clube aparece em primeiro colocado com 60 pontos e União de São Cristóvão na Lanterna com 54,4. Vamos continuar seguindo a leitura das notas, agora com o quesito Fantasia. Acadêmicos do Peixe, 9,9. Acadêmicos da Rocinha, 10. Unidos do Jacarezinho, 10. Caprichosos de Pilares, 9,9. União de Maricá, 10. Leão de Nova Iguaçu, 10. Praça da Bandeira, 9,9. Rosa de Ouro, 9,9. Acadêmicos de Santa Cruz, 10. Engenho da Rainha, 10. Florda Mina, 10. Botafogo Samba Clube, 9,9. Curicica, 9,8. Renascer de Jacarepaguá, 10. Renascer de Jacarepaguá, 10. Sereno de Campo Grande, 10. Arame de Ricardo, 9,9. Santa Marta, 10. Império da Uva, 9,8. Acadêmicos do Dendê, 9,9. União Cruz Maltina, 9,7. Acadêmicos da Diversidade, 9,8. Acadêmicos do Cubango, 10. Alegria da Zona Sul, 10. Independente de Olaria, 9,8. Arrastão de Cascadura, 10. São Cristóvão, 9,5. Série Prata, sexta-feira, quesito, fantasia, jogador Adriano Silveira Nunes, módulo 2. Unidos de Lucas, 9,9. União do Parque Acari, 10. Vila Santa Tereza, 9,9. Raça Rubro Negra, 9,9. Acadêmicos da Abolição, 9,9. Acadêmicos de Jacarepaguá, 9,9. Acadêmicos do Peixe, 10. Acadêmicos da Rocinha, 10. Unidos do Jacarezinho, 9,9. Caprichosos de Pilares, 9,9. União de Maricá, 10. Leão de Nova Iguaçu, 9,9. Praça da Bandeira, 9,9. Rosa de Ouro, 9,9. Acadêmicos de Santa Cruz, 10. Engenho da Rainha, 10. Flor da Mina, 10. Botafogo Samba Clube, 9,9. 9,9. Curicica, 9,8. Renascer de Jacarepaguá, 10. Sereno de Campo Grande, 10. Arame de Ricardo, 9,9. Santa Marta, Império da Uva, 9,8. Acadêmicos do Dendê, 9,9. União Cruz Maltina, 9,8. Acadêmicos da Diversidade, 9,8. Acadêmicos do Cubango, 10. Alegria da Zona Sul, 10. Independentes de Olaria, 10. Arrastão de Cascadura, 10. São Cristóvão, 9,5. Série Prata, Sexta-feira, quesito Fantasia. Jogador Eliseu de Miranda Correia, Módulo 3. Unidos de Lucas, 9,9. União do Parque Agari, 10. Vila Santa Tereza, 9,9. Raça Rubro Negra, 9,9. Acadêmicos da Abolição, 9,9. Acadêmicos de Jacarepaguá, 9,9. Acadêmicos do Peixe, 9,9. Acadêmicos da Rocinha, 10. Unidos do Jacarezinho, 9,9. Caprichosos de Pilares, 9,9. União de Maricá, 10. Leão de Nova Iguaçu, 10. Traça da Bandeira, 9,9. Rosa de Ouro, 10. A Acadêmicos de Santa Cruz, 10. Engenho da Rainha, 10. Flor da Mina, 9,9. Botafogo Samba Clube, 10. Curicica, 9,7. Renascer de Jacarepaguá, 10. Sereno de Campo Grande, 10. Arame de Ricardo, 9,9. 9,9. Mocidade Unida do Santa Marta, 10. Império da Uva, 9,8. Acadêmicos do Dendê, 9,9. União Brusmaltina, 9,8. União Brusmaltina, Diversidade, 9,8. Acadêmicos do Cubambo, 10. Alegria da Zona Sul, 9,9. 9,9. Independente de Olaria, 9,9. Arrastão de Cascadura, 10. São Cristóvão, 9,6. Série Prata, sexta-feira, quesito fantasia, jogadora, Tina Lúcia. Módulo 4. Unidos de Lucas, 10. União do Parque Acari, 10. Vila Santa Tereza, 9,9. Raça Rubro Negra, 9,9. Acadêmicos da Abolição, 9,9. Acadêmicos de Jacarepaguá, 9,9. Acadêmicos do Peixe, 9,9. Acadêmicos da Rocinha, 10. Unidos do Jacarezinho, 9,9. Caprichosos de Pilares, União de Maricá, 10. Leão de Nova Iguaçu, 10. Leão de Nova Iguaçu, Caça da Bandeira, 9,9. Rosa de Ouro, 9,9. Acadêmicos de Santa Cruz, 10. Engenho da Rainha, 10. Flordamina, 9,9. Botafogo Samba Clube, 10. Curicica, 9,8. Renascer de Jacarepaguá, 10. Sireno de Campo Grande, 10. Arame de Ricardo, 9,9. Santa Marta, 10. Império da Uva, 9,8. Acadêmicos do Dendê, 9,9. União Cruz Maltina, 9,7. Acadêmicos da Diversidade, 9,9. Acadêmicos do Cubango, 10. Alegria da Zona Sul, 10. Independente de Olaria, 10. Arrastão de Cascadura, 10. São Cristóvão, 9,4. 9,9,3. 10. 20. 21. 21. 22. 23. 22. 23. 24. 24. 22. 24. 28. 24. 24. 25. Obrigado. Série Prata, sexta-feira, quesito Alegonias e Adereços, julgadora Carla Maria, módulo 1. Unidos de Lucas, 10. União do Parque Acari, 10. Vila Santa Tereza, 10. Raça Rubro-Negra, 9.9. Acadêmicos da Abolição, 9.9. Acadêmicos de Jacarepaguá, 9.8. Acadêmicos do Peixe, 9.9. Acadêmicos da Rocinha, 10. Unidos do Jacarezinho, 9.9. Caprichosos de Pilares, 10. União de Maricá, 10. Leão de Nova Iguaçu, 10. Praça da Bandeira, 9.9. Rosa de Ouro, 10. Acadêmicos de Santa Cruz, 10. Engenho da Rainha, 10. Flordamina, 9.9. Botafogo Samba Clube, 10. Curicica, 9.8. Renascer de Jacarepaguá, 10. Sereno de Campo Grande, 10. Arame de Ricardo, 10. Mocidade Unida do Santa Marta, 10. Império da Uva, 9.9. Acadêmicos do Udendê, 9.9. União Cruz Maltina, 9.8. Acadêmicos da Diversidade, 9.8. Acadêmicos do Cubango, 10. A Alegria da Zona Sul, 10. Independente de Olaria, 10. Arrastão de Cascadura, 9.8. São Cristóvão, 9.7. Série Prata, sexta-feira. Quisito, alegorias e adereços. Jogador Suelen Lima, módulo 2. Unidos de Lucas, 10. União do Parque Acari, 10. Vila Santa Tereza, 9.9. Raça Rubro Negra, 9.9. Acadêmicos da Abolição, 9.8. Acadêmicos de Jacarepaguá, 9.8. Acadêmicos do Peixe, 9.9. Acadêmicos da Rocinha, 9.9. Unidos do Jacarezinho, 10. Caprichosos de Pilares, 9.9. União de Maricá, 9.9. Leão de Nova Iguaçu, 10. Praça da Bandeira, 10. Rosa de Ouro, 9.9. Acadêmicos de Santa Cruz, 10. Engenho da Rainha, 9.9. Flordamina, 9.9. Botafogo Samba Clube, 9.9. Curicica, 9.6. Renascer de Jacarepaguá, 10. Sereno de Campo Grande, 10. Arame de Ricardo, 9.9. Santa Marta, 10. Império da Uva, 9.8. Acadêmicos do Dendê, 9.8. União para Osmaltina, 9.8. Acadêmicos da Diversidade, 9.8. Acadêmicos do Cubango, 10. Alegria da Zona Sul, 10. Independente de Olaria, 9.9. Arrastão de Cascadura, 9.9. São Cristóvão, 9.6. São Cristóvão, 9.9. Série Prata, sexta-feira. Visito, alegorias e adereços. Jogador Renato Costa, módulo 3. Unidos de Lucas, 10. União do Parque Acari, 10. Vila Santa Tereza, 9.9. Raça Rubro Negra, 10. Acadêmicos da Abolição, 9.9. Acadêmicos de Jacarepaguá, 9.9. Acadêmicos do Peixe, 9.8. Acadêmicos da Rocinha, 9.9. Unidos do Jacarezinho, 10. Caprichosos de Pilares, 9.9. Caprichosos de Pilares, 9.9. União de Maricá, 9.9. Leão de Nova Iguaçu, 10. Praça da Bandeira, 10. Rosa de Ouro, 9.9. Acadêmicos de Santa Cruz, 10. Engenho da Rainha, 9.9. Flor da Mina, 10. Botafogo Samba Clube, 10. Curicica, 9.7. Renascer de Jacarepaguá, 10. Sereno de Campo Grande, 10. Arame de Ricardo, 10. Mocidade Unida do Santa Marta, 10. Império da Uva, 9.9. Acadêmicos do Dendê, 9.9. União Cruz Maltina, 9.9. Acadêmicos da Diversidade, 9.8. Acadêmicos do Cubambo, 10. Alegria da Zona Sul, 9.9. Independentes de Olaria, 10. Arrastão de Cascadura, 9.8. São Cristóvão, 9.5. São Cristóvão, 9.5. Série Prata, sexta-feira. Quisito, alegorias e adereços. Jogadora Débora Santos, módulo 4. Unidos de Lucas, 10. União do Parque Acari, 10. Vila Santa Tereza, 9.9. Raça Rubro Negra, 9.9. Acadêmicos da Abolição, 9.9. Acadêmicos de Jacarepaguá, 9.9. Acadêmicos do Peixe, 9.9. Acadêmicos da Rocinha, 10. Unidos do Jacarezinho, 9.9. Caprichosos de Pilares, 10. União de Maricá, 10. Leão de Nova Iguaçu, 10. Praça da Bandeira, 9.9. Rosa de Ouro, 9.9. Acadêmicos de Santa Cruz, 9.9. Engenho da Rainha, 10. Flordamina, 10. Botafogo Samba Clube, 9.9. Curicica, 9.8. Renascer de Jacarepaguá, 10. Sereno de Campo Grande, 10. Arame de Ricardo, 10. Mocidade Unida do Santa Marta, 10. Império da Uva, 9.9. Acadêmicos do Dendê, 9.9. União Cruz Maltina, 9.8. Acadêmicos da Diversidade, 9.8. Acadêmicos do Cubango, 10. Alegria da Zona Sul, 10. Independentes de Olaria, 10. Arrastão de Cascadura, 9.9. São Cristóvão, 9.5. São Cristóvão, 10. Alegria da Zona Sul, 10. Olaria, 9.9. Alegria da Zona Sul, 11. Série Prata, sexta, quesito, enredo, jogador Isaura Alvarez. Unidos de Lucas, dez. União do Parque Acari, dez. Vila Santa Tereza, nove ponto nove. Raça Rubro Negra, dez. Acadêmicos da Abolição, nove ponto nove. Após a leitura de quatro quesitos, a classificação da Série Prata está assim. Na sexta-feira, em primeiro lugar, União do Parque Acari, com cento e vinte pontos. Em décimo sexto lugar, Raça Rubro Negra, com cento e dezesseis ponto três pontos. No sábado, quem está liderando é a Renascer de Jacarepaguá, com cento e vinte pontos, empatada com a Serena de Campo Grande, com a mesma pontuação. Em último lugar, aparece a União de São Cristóvão, com cento e onze ponto oito pontos. Agora vamos seguir ouvindo a leitura do quinto quesito, enredo. Acadêmicos de Santa Cruz, dez. Engenho da Rainha, dez. Flordamina, dez. Botafogo Samba Clube, dez. Curicica, nove ponto oito. Renascer de Jacarepaguá, nove ponto nove. Sereno de Campo Grande, dez. Arame de Ricardo, nove ponto nove. Santa Marta, nove ponto nove. Império da Uva, dez. Acadêmicos do Dendê, dez. União Cruz Maltina, dez. Acadêmicos da Diversidade, nove ponto nove. Acadêmicos do Cubango, dez. Alegria da Zona Sul, nove ponto nove. Independente de Olaria, dez. Arrastão de Cascadura, dez. São Cristóvão, nove ponto quatro. Série Prata, sexta-feira. Quesito Enredo, jogador Glaucio Batista, módulo dois. Unidos de Lucas, nove ponto nove. União do Parque Acari, dez. Vila Santa Tereza, dez. Raça Rubro Negra, nove ponto nove. Acadêmicos da Abolição, nove ponto oito. Acadêmicos de Jacarepaguá, nove ponto nove. Acadêmicos do Peixe, nove ponto nove. Acadêmicos da Rocinha, dez. Unidos do Jacarezinho, nove ponto nove. Caprichosos de Pilares, nove ponto oito. União de Maricá, nove ponto nove. Leão de Nova Iguaçu, dez. Praça da Bandeira, nove ponto nove. Rosa de Ouro, dez. Acadêmicos de Santa Cruz, dez. Engenho da Rainha, nove ponto nove. Flordamina, nove ponto nove. Botafogo Samba Clube, nove ponto nove. Curicica, nove ponto nove. Renascer de Jacarepaguá, nove ponto nove. Sereno de Campo Grande, dez. Arame de Ricardo, nove ponto nove. Santa Marta, dez. Império da Uva, dez. Acadêmicos do Dendê, nove ponto nove. União Grosmaltina, dez. Acadêmicos da Diversidade, nove ponto nove. Acadêmicos do Cubango, dez. Alegria da Zona Sul, dez. Independentes de Olaria, dez. Arrastão de Cascadura, dez. São Cristóvão, nove ponto cinco. Série Prata, sexta-feira, quesito enredo. Jogador Leandro Machado. Módulo, módulo três. Unidos de Lucas, dez. União do Parque Acari, dez. Vila Santa Tereza, nove ponto nove. Raça Rubro Negra, nove ponto nove. Acadêmicos da Abolição, dez. Acadêmicos de Jacarepaguá, nove ponto nove. Acadêmicos do Peixe, nove ponto nove. Acadêmicos da Rocinha, dez. Unidos do Jacarezinho, dez. Caprichosos de Pilares, nove ponto nove. União de Maricá, dez. Leão de Nova Iguaçu, dez. Praça da Bandeira, nove ponto nove. Rosa de Ouro, nove ponto nove. Acadêmicos de Santa Cruz, dez. Engenho da Rainha, nove ponto nove. Flor da Mina, nove ponto nove. Botafogo Samba Clube, nove ponto nove. Curicica, nove ponto nove. Renascer de Jacarepaguá, dez. Sereno de Campo Grande, dez. Arame de Ricardo, nove ponto nove. Santa Marta, nove ponto nove. Império da Uva, dez. Acadêmicos do Udendê, nove ponto nove. União Grosmaltina, dez. Acadêmicos da Diversidade, nove ponto oito. Acadêmicos do Cubango, dez. Alegria da Zona Sul, nove ponto nove. Independentes de Olaria, dez. Arrastão de Cascadura, dez. São Cristóvão, nove ponto quatro. Série Prata, sexta-feira, quesito enredo. Jogador, Éven Lopes, módulo quatro. Unidos de Lucas, nove ponto nove. União do Parque Acari, dez. Vila Santa Tereza, dez. Raça Rubro Negra, dez. Acadêmicos da Abolição, nove ponto nove. Acadêmicos de Jacarepaguá, dez. Acadêmicos do Peixe, nove ponto nove. Acadêmicos da Rocinha, dez. Unidos do Jacarezinho, dez. Caprichosos de Pilares, nove ponto nove. União de Maricá, dez. Leão de Nova Iguaçu, dez. Praça da Bandeira, nove ponto nove. Rosa de Ouro, nove ponto nove. Acadêmicos de Santa Cruz, dez. Engenho da Rainha, nove ponto nove. Flordamina, dez. Botafogo Samba Clube, dez. Curicica, nove ponto nove. Renascer de Jacarepaguá, nove ponto nove. Sereno de Campo Grande, dez. Arame de Ricardo, nove ponto nove. Santa Marta, nove ponto nove. Império da Uva, dez. Acadêmicos do Dendê, nove ponto nove. União Cruzmaltina, dez. Acadêmicos da Diversidade, nove ponto nove. Acadêmicos do Cubango, nove ponto oito. Alegria da Zona Sul, nove ponto nove. Independentes de Olaria, dez. Arrastão de Cascadura, dez. São Cristóvão, nove ponto seis. Fermata, dez. ارal dez. Obrigado. Série Prata, sexta-feira, quesito evolução, julgador Matheus Vicente, módulo 1. Série Prata, sexta-feira, quesito evolução, julgador Matheus Vicente. Série Prata, sexta-feira, quesito evolução, julgador Matheus Vicente, módulo 1. Série Prata, sexta-feira, quesito evolução, julgador Matheus Vicente, módulo 1. Série Prata, sexta-feira, quesito evolução, julgador Matheus Vicente, quesito evolução, julgador Matheus Vicente. Série Prata, sexta-feira, quesito evolução, julgador Matheus Vicente, quesito evolução, julgador Matheus Vicente. Série Prata, sexta-feira, quesito evolução, julgador Matheus Vicente, quesito evolução, julgador Matheus Vicente. Série Prata, sexta-feira, quesito evolução, julgador Matheus Vicente. 9.9, União do Parque Acari, 9.9, Vila Santa Tereza, 9.9, Raça Rubro Negra, 10, Acadêmicos da Abolição, 10, Acadêmicos de Jacarepaguá, 9.9, Acadêmicos do Peixe, 10, Acadêmicos da Rocinha, 10, Unidos do Jacarezinho, 9.9, Caprichosos de Pilares, 9.9, União de Maricá, 10, Leão de Nova Iguaçu, 9.8, Praça da Bandeira, 10, Rosa de Ouro, 9.7, Acadêmicos de Santa Cruz, 10, Engenho da Rainha, 10, Flordamina, 9.9, Botafogo Samba Clube, 9.7, Curicica, 9.9, Renascer de Jacarepaguá, 9.9, Sereno de Campo Grande, 9.9, Arame de Ricardo, 10, Santa Marta, 9.9, Império da Uva, 10, Acadêmicos do Dendê, 9.9, União Grosmaltina, 9.9, Acadêmicos da Diversidade, 9.9, Acadêmicos do Cubango, 9.8, Alegria da Zona Sul, 9.9, Independentes de Olaria, 10, Arrastão de Cascadura, 9.9, São Cristóvão, 9.5. Quesito Evolução, Jogadora Jaqueline Rodrigues, Módulo 3, Unidos de Lucas, 10, União do Parque Acari, 9.9, Vila Santa Tereza, 9.9, Raça Rubro Negra, 9.9, Acadêmicos da Abolição, 9.9, Acadêmicos de Jacarepaguá, 9.9, Acadêmicos do Peixe, 9.9, Acadêmicos da Rocinha, 9.9, Unidos do Jacarezinho, 10, Caprichosos de Pilares, 10, União de Maricá, 10, Leão de Nova Iguaçu, 9.9, Praça da Bandeira, 9.9, Rosa de Ouro, 9.8, Santa Cruz, 9.9, Engenho da Rainha, 10, Flor da Mina, 10, Botafogo Samba Clube, 9.7, Curicica, 10, Renascer de Jacarepaguá, 9.9, Sereno de Campo Grande, 9.9, Arame de Ricardo, 9.9, Santa Marta, 10, Império da Uva, 9.9, Acadêmicos do Dendê, 10, União Grosmaltina, 9.9, Acadêmicos da Diversidade, 9.8, Acadêmicos do Cubango, 9.8, Alegria da Zona Sul, 9.8, Independentes de Olaria, 10, Arrastão de Cascadura, 10, São Cristóvão, 9.6, Quesito Evolução, julgadora Ioná Pontes Batista, módulo 4. Unidos de Lucas, 9.9. União do Parque Acari, 9.8. Vila Santa Tereza, 10. Raça Rubro Negra, 9.9. Acadêmicos da Abolição, 9.9. Acadêmicos de Jacarepaguá, 9.8. Acadêmicos do Peixe, 9.9. Acadêmicos da Rocinha, 9.9. Unidos do Jacarezinho, 9.9. Caprichosos de Pilares, 10. União de Maricá, 10. Leão de Nova Iguaçu, 9.9. Praça da Bandeira, 9.9. Rosa de Ouro, 9.8. Santa Cruz, 9.9. Engenho da Rainha, 9.9. Florda Mina, 9.9. Botafogo Samba Clube, 9.8. Curicica, 10. Renascer de Jacarepaguá, 10. Sereno de Campo Grande, 10. Arame de Ricardo, 10. Santa Marta, 10. Império da Uva, 9.9. Acadêmicos do Dendê, 10. União Cruz Maltina, 9.9. Acadêmicos da Diversidade, 9.8. Cubambo, 9.6. Alegria da Zona Sul, 9.8. Independente Jolaria, 9.9. Arrastão de Castadura, 9.9. São Cristóvão, 9.6. São Cristóvão, 9.9. Após a leitura do sexto quesito evolução, a situação de momento é a seguinte. Em primeiro lugar, no grupo que desfilou na sexta-feira, está a União de Maricá, com 179.9 pontos. Em primeiro lugar, no grupo de sábado, a Sereno de Campo Grande assume a liderança, com 179.9 pontos. Estão na briga pela segunda melhor colocação geral, a Renascer de Jacarepaguá, com 179.7 pontos, e a União do Parque Acari, com 179.8 pontos. Na briga pelo rebaixamento, na sexta-feira, estão a 14ª colocada, Acadêmicos do Peixe, a 15ª, Rosa de Ouro, e a 16ª, Raça Rubro Negra. No sábado, brigam para não cair, a 14ª, Acadêmicos do Cubango, 15ª, União do Parque Curicica, e em 16ª, União de São Cristóvão. Vamos agora à leitura do 7º quesito, Harmonia. Acadêmicos da Rocinha, 10, Unidos do Jacarezinho, 9.9, Caprichosos de Pilares, 10, União de Maricá, 10, Leão de Nova Iguaçu, 10, Praça da Bandeira, 9.9, Rosa de Ouro, 10, Acadêmicos de Santa Cruz, 10, Engenho da Rainha, 10, 10, 10, Flor da Mina, 10, Botafogo Samba Clube, 10, Pulicica, 10, Renascer de Jacarepaguá, 10, Sereno de Campo Grande, 10, Arame de Ricardo, 9.9, Santa Marta, 10, Império da Uva, 10, Acadêmicos do Dendê, 9.9, União Grosmaltina, 10, Acadêmicos da Diversidade, 10, Acadêmicos do Cubango, 10, Alegria da Zona Sul, 10, Independentes de Olaria, 10, Arrastão de Cascadura, 10, São Cristóvão, 9.8, Hesito, Harmonia, Jogadora Luciana Azevedo, Módulo 2, Unidos de Lucas, 9.9, União do Parque Acari, 10, Vila Santa Tereza, 10, Raça Rubro Negra, Acadêmicos da Abolição, 9.9, Acadêmicos de Jacarepaguá, 9.9, Acadêmicos do Peixe, 10, Acadêmicos da Rocinha, 9.9, Unidos do Jacarezinho, 10, Caprichosos de Pilares, 10, União de Maricá, 10, Leão de Nova Iguaçu, 10, Praça da Bandeira, 10, Rosa de Ouro, Santa Cruz, 9.9, Engenho da Rainha, 10, Flor da Mina, 9.9, Botafogo Samba Clube, 10, Curicica, 10, Renascer de Jacarepaguá, 9.9, Sereno de Campo Grande, 10, Arame de Ricardo, 9.9, Santa Marta, 9.9, Império da Uva, 9.9, Acadêmicos do Dendê, 10, União Grosmaltina, 10, Acadêmicos da Diversidade, 9.8, Acadêmicos do Cubambo, 10, Alegria da Zona Sul, 10, Independentes de Olaria, 10, Arrastão de Cascadura, 9.9, São Cristóvão, 9.7, Agora um desentendimento aqui entre diretores de escolas que não concordam com as notas, reclamando, Muita confusão aqui, Apuração parada momentaneamente. Muita confusão aqui, Apuração parada momentaneamente. Apuração parada momentaneamente. Olha o resultado. É um 봤inho. Vou pedir para a planta Persianiana, a partir dos da novecentos de reclamando, às vezes autoridades nem demonstradivamente. O Rec clerência é mostrado e desentendimento, a partir dos da duas institucións da Cascadeazo , Obrigado. 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 Pedimos a todos que se sentem, por favor, se acalmem para continuarmos a apuração. A apuração interrompida momentaneamente por causa de uma confusão. A situação de momento, após a leitura de sete quesitos, é a seguinte. Em primeiro lugar, no grupo de sexta-feira, está a União de Maricá com 179,9 pontos. A primeira colocada do sábado, a Sereno de Campo Grande, também com 179,9 pontos. Brigam pela disputa da melhor segunda colocada, a Renascerra de Jacarepaguá com 179,7 pontos e a União do Parque Acari com 179,8. Em relação à briga pelo rebaixamento, estão a 14ª colocada de sexta-feira, Acadêmicos do Peixe com 178,8 pontos. A 15ª, Rosa de Ouro com 177,7 pontos. E em décimo sexto, a Raça Rubro Negra com 176,1 pontos. No sábado, a 14ª colocada, Acadêmicos do Cubango com 176,1 pontos. Em décimo quinto, União do Parque Curicica com 176 pontos. E fechando a 16ª colocação de sábado, a União de São Cristóvão. Nesse momento agora, voltamos a ouvir as notas do quesito Harmonia no módulo 2. 10, União do Parque Acari, 10. Vila Santa Tereza, 10. Raça Rubro Negra, 9.9. Acadêmicos da Abolição, 9.9. Acadêmicos de Jacarepaguá, 9.9. Acadêmicos do Peixe, 9.9. Acadêmicos da Rocinha, 9.9. Unidos do Jacarezinho, 9.9. Caprichosos de Pilares, 9.9. União de Maricá, 9.9. Leão de Nova Iguaçu, 9.9. Praça da Bandeira, 9.9. Rosa de Ouro, 9.9. Santa Cruz, 10. Engenho da Rainha, 10. Flor da Mina, 10. Botafogo Samba Clube, 10. Curicica, 10. Renascer de Jacarepaguá, 9.9. Sereno de Campo Grande, 10. Arame de Ricardo, 10. Santa Marta, 9.9. Império da Uva, 9.9. Acadêmicos do Dendê, 10. União Cruz Maltina, 9.9. Acadêmicos da Diversidade, 9.8. Acadêmicos do Cubambo, 10. Alegria da Zona Sul, 10. Independentes de Olaria, 10. Arrastão de Cascadura, 10. São Cristóvão, 9.7. Quesito Harmonia, jogadora Fernanda Santana, módulo 4. Unidos de Lucas, 10. União do Parque Acari, 9.9. Vila Santa Tereza, 10. Raça Rubro Negra, 10. Acadêmicos da Abolição, 10. Acadêmicos de Jacarepaguá, 9.8. Acadêmicos do Peixe, 10. Acadêmicos da Rocinha, 10. Unidos do Jacarezinho, 9.9. Caprichosos de Pilares, 9.9. União de Maricá, 10. Leão de Nova Iguaçu, 9.9. Praça da Bandeira, 9.9. Rosa de Ouro, 9.9. Acadêmicos de Santa Cruz, 9.9. Engenho da Rainha, 10. Flor da Mina, 10. Botafogo Samba Clube, 10. Curicica, 10. Renascer de Jacarepaguá, 10. Sereno de Campo Grande, 10. Arame de Ricardo, 10. Santa Marta, 9. Santa Marta, 9.9. Império da Uva, 10. Acadêmicos do Dendê, 10. União Cruz Maltina, 9.9. Acadêmicos da Diversidade, 9.8. Acadêmicos do Cubambo, 10. Alegria da Zona Sul, 10. Independentes de Olaria, 10. Arrastão de Cascadura, 9.9. São Cristóvão, 9.8. São Cristóvão, 10. Quisito samba-enredo, jogador Vinícius César, módulo 1. Unido de Lucas, 10. União do Parque Acari, 10. Vila Santa Tereza, 9.9. Após a leitura do sétimo quesito, Harmonia, a situação de momento é essa. Em primeiro lugar, no grupo de sexta-feira, está a União de Maricá, com 209.9 pontos. E em primeiro lugar, no grupo de sábado, está a União de São Cristóvão, com 286.6 pontos. Brigam pelo segundo colocado, a Sereno de Campo Grande, com 209.9. E a União de Parque Acari, com 209.8. Brichosos de Pilares, 10. União de Maricá, 9.9. Leão de Nova Iguaçu, 9.9. Praça da Bandeira, 10. Rosa de Ouro, 9.9. Santa Cruz, 10. Engenho da Rainha, 10. Fazendo uma correção aqui, em relação à colocação das escolas, no grupo de sábado, em primeiro lugar, continua ainda a Sereno de Campo Grande, com 209.9 pontos. E brigando pela segunda colocação, está a Renascer de Jacarepaguá, com 209.6 pontos. Em relação aos rebaixamentos, estão brigando para não cair. A décima quarta colocada, de sexta-feira, Acadêmicos do Peixe, com 208 pontos. A décima quinta, Rosa de Ouro, com 207.6 pontos. E a décima sexta colocada, Raça Rubro Negra, com 206.1 pontos. As três últimas escolas de sábado, por enquanto, são A décima quarta, Acadêmicos da Diversidade, com 106.5 pontos. Acadêmicos do Cubango, com 106.1 pontos. E a União do Parque Muricica, com 206 pontos. Vamos agora à leitura do penúltimo quesito, Samba e Enredo. Acadêmicos do Cubango, com 106.1 pontos. Alegria da Zona Sul, com 9.9 pontos. Independentes de Olaria, com 106.1 pontos. Arrastão de Cascadura, com 106.1 pontos. São Cristóvão, com 9.9 pontos. Alegria da Zona Sul, com 106.1 pontos. Quesito, Samba e Enredo, jogadora. Daniele Batista, módulo 3. Unidos de Lucas, 10. União do Parque Acari, 9.9. Vila Santa Tereza, 10. Raça Rubro Negra, 10. Acadêmicos da Abolição, 9.9. Acadêmicos de Jacarepaguá, 10. Acadêmicos do Peixe, 9.9. Acadêmicos da Rocinha, 10. Unidos do Jacarezinho, 10. Caprichosos de Pilares, 10. União de Maricá, 10. Leão de Nova Iguaçu, 10. Praça da Bandeira, 9.9. Rosa de Ouro, 9.9. Santa Cruz, 10. Engenho da Rainha, 9.9. Flor da Mina, 10. Botafogo Samba Clube, 10. Curicica, 9.9. Renascer de Jacarepaguá, 10. Sereno de Campo Grande, 10. Arame de Ricardo, 9.9. Santa Marta, 10. Império da Uva, 10. Acadêmicos do Dendê, 9.9. União Grosmaltina, 9.9. Acadêmicos da Diversidade, 9.9. Acadêmicos do Cubambo, 10. Alegria da Zona Sul, 9.9. Independentes de Olaria, 9.9. Arrastão de Cascadura, 9.9. São Cristóvão, 10. Quesito São Benredo, jogador Flávio Xavier, módulo 3. Unidos de Lucas, 9.9. União do Parque Acari. 10. Vila Santa Tereza, 9.9. Raça Rubro Negra, 10. Acadêmicos da Abolição, 10. Acadêmicos de Jacarepaguá, 9.9. Acadêmicos do Peixe, 9.9. Acadêmicos da Rocinha, 10. Unidos do Jacarezinho, 10. Caprichosos de Pilares, 10. União de Maricá, 10. Leão de Nova Iguaçu, 10. Praça da Bandeira, 9.9. Rosa de Ouro, 10. Santa Cruz, 9.9. Engenho da Rainha, 9.9. Flordamina, 9.9. Botafogo Samba Clube, 10. Curicica, 9.9. Renascer de Jacarepaguá, 10. Sereno de Campo Grande, 10. Arame de Ricardo, 10. Santa Marta, 9. Santa Marta, 9.9. Império da Uva, 10. Acadêmicos do Dendê, 9.9. União Cruz Maltina, 10. Acadêmicos da Diversidade, 10. Acadêmicos do Cubango, 10. Alegria da Zona Sul, 10. Independentes de Olaria, 10. Arrastão de Cascadura, 9.9. São Cristóvão, 10. Quesito São Benredo, jogador Caio de Lima, módulo 4. Unidos de Lucas, 10. União do Parque Acari, 9.9. Vila Santa Tereza, 10. Raça Rubro Negra, 9.9. Acadêmicos da Abolição, 9.9. Acadêmicos de Jacarepaguá, 10. Acadêmicos do Peixe, 10. Acadêmicos da Rocinha, 10. Unidos do Jacarezinho, 10. Caprichosos de Pilares, 10. União de Maricá, 10. Leão de Nova Iguaçu, 10. Praça da Bandeira, 10. Rosa de Ouro, 9.9. Santa Cruz, 10. Engenho da Rainha, 10. Flor da Mina, 10. Botafogo Samba Clube, 10. Curicica, 10. Renascer de Jacarepaguá, 10. Sereno de Campo Grande, 10. Arame de Ricardo, 9.9. Santa Marta, 9.9. Império da Uva, 10. Acadêmicos do Dendê, 10. União Cruz Maltina, 9. Acadêmicos da Diversidade, 9.9. Acadêmicos do Cubango, 10. Alegria da Zona Sul, 9.9. Independentes de Olaria, 10. Arrastão de Cascadura, 9.9. São Cristóvão, 10. Alegria da Zona Sul, 9.9. Alegria da Zona Sul, 9.9. Alegria da Zona Sul, 9.1. Alegria da Zona Sul, 9.9. Obrigado. Após a leitura do oitavo quesito, samba e enredo, a situação de momento é a seguinte. No grupo de sexta-feira, lidera a União de Maricá, com 239,9 pontos. No grupo de sábado, a liderança é da Sereno de Campo Grande, com 239,9 pontos. Disputam o melhor segundo colocado, a Renascer de Jacarepaguá, com 239,6 pontos e a União do Parque Acari, com 239,7 pontos. Na briga pelo rebaixamento, as três últimas escolas de sexta-feira são Acadêmicos do Peixe, com 237,9 pontos, Rosa de Ouro, em décimo quinto, com 237,4 pontos, e em décimo sexto, a Raça Rubro Negra, com 236,1 pontos. No grupo de sábado, as três últimas colocadas até o momento são, em décimo quarto, Acadêmicos do Cubão, com 236,1 pontos. Em décimo quinto, União do Parque Curicica, com 235,9 pontos. E em décimo sexto, colocado, a União de São Cristóvão, com 228,4 pontos. Vamos agora à leitura do último quesito, Bateria. Caprichosos de Pilares, 9.9, União de Maricá, 10, Leão de Nova Iguaçu, 10, Praça da Bandeira, 10, Rosa de Ouro, 10, Santa Cruz, Engenho da Rainha, 9.9, Flor da Mina, 9.9, Botafogo Samba Clube, 10, Curicica, 10, Renascer de Jacarepaguá, 10, Sereno de Campo Grande, 10, Arame de Ricardo, 10, Santa Marta, 10, Império da Uva, 9.9, Acadêmicos do Dendê, 9.9, União Cruz Maltina, 10, Acadêmicos da Diversidade, 9.9, Acadêmicos do Cubambo, 9.9, Alegria da Zona Sul, 10, Independentes de Olaria, 10, Arrastão de Cascadura, 10, São Cristóvão, 10. 1, 2, 3... 1, 2... 2, 4... 1, 3... 1, 3... Quesito bateria, jogador Wallace Santos, módulo 2 Unidos de Lucas, 9.9 União do Parque Acari, 10 Vila Santa Tereza, 9.9 Raça Rubro Negra, 9.9 Acadêmicos da Abolição, 10 Acadêmicos de Jacarepaguá, 9.9 Acadêmicos do Peixe, 10 Acadêmicos da Rocinha, 10 Unidos do Jacarezinho, 9.9 Caprichosos de Pilares, 10 União de Maricá, 10 Leão de Nova Iguaçu, 10 Praça da Bandeira, 9.9 Rosa de Ouro, 10 Santa Cruz, 9.9 Engenho da Rainha, 10 Lourda Mina, 10 Botafogo Samba Clube, 10 Curicica, 10 Renascer de Jacarepaguá, 10 Sereno de Campo Grande, 10 Arame de Ricardo, 9.9 Santa Marta, 10 Império da Uva, 9.9 Acadêmicos do Dendê, 10 União Cruz Maltina, 10 Acadêmicos da Diversidade, 10 Acadêmicos do Cubambo, 10 Alegria da Zona Sul, 9.9 Independentes de Olaria, 9.9 Arrastão de Cascadura, 10 São Cristóvão, 10 São Cristóvão, 10 São Cristóvão, 10 Visito Bateria, jogador Fernanda Gonçalves, módulo 3 Unidos de Lucas, 10 União do Parque Acari, 10 Vila Santa Tereza, 9.9 Raça Rubro Negra, 9.9 Acadêmicos da Abolição, 9.9 Acadêmicos de Jacarepaguá, 10 Acadêmicos do Peixe, 9.9 Acadêmicos da Rocinha, 10 Unidos do Jacarezinho, 10 Caprichosos de Pilares, 10 União de Maricá, 9.9 Leão de Nova Iguaçu, 10 Praça da Bandeira, 9.9 Rosa de Ouro, 9.9 Santa Cruz, 9.9 Engenho da Rainha, 9.9 Flor da Mina, 9.9 Porta Fogo Samba Clube, 10 Curicica, 10 Renascer de Jacarepaguá, 10 Sereno de Campo Grande, 10 Arame de Ricardo, 10 Santa Marta, 10 Império da Uva, 10 Acadêmicos do Dendê, 9.9 União Grosmaltina, 10 Acadêmicos da Diversidade, 9.9 Acadêmicos do Tubango, 10 Alegria da Zona Sul, 9.9 Independentes de Olaria, 10 Arrastão de Cascadura, 10 São Cristóvão, 10 Último módulo do quesito Bateria, jogador Paulo Henrique Unidos de Lucas, 9.9 União do Parque Acari, 10 Vila Santa Tereza, 10 Raça Rubro Negra, 10 Acadêmicos da Abolição, 10 Acadêmicos de Jacarepaguá, 9.9 Acadêmicos do Peixe, 9.9 Acadêmicos da Rocinha, 10 Unidos do Jacarezinho, 10 Caprichosos de Pilares, 9.9 União de Maricá, 10 Está aí a comemoração da campeã da sexta-feira Unidos de Maricá Praça da Bandeira, 10 Rosa de Ouro, 10 Maricá que é presidida pelo presidente Tadeuzinho E veio falando com o enredo Eu Sigo Nordestino Comunicação da Cultura Nordestina Num belo desfile na noite de sexta-feira Flor da Mina, 9.9 Expectativa agora é por conta da Sereno de Campo Grande Dez De se não perder pontos agora também Vai ser considerada a primeira colocada Renascer de Jacarepaguá, 10 Sereno de Campo Grande, 10 Arame de Ricardo, 10 Santa Marta, 10 Império da Uva, 10 Acadêmicos do Dendê, 9.9 União Cruzmaltina, 10 Acadêmicos da Diversidade, 9.9 Acadêmicos do Cubango, 10 Alegria da Zona Sul, 10 Independentes de Olaria, 9.9 Arrastão de Cascadura, 10 São Cristóvão, 10 Dentro de instantes Iremos divulgar o resultado final Da série prata do Carnaval Carioca O Carnaval Carioca O Carnaval Carioca O Carnaval Carioca Aplausos Após a lida de todas as notas aqui agora, a gente está aguardando o momento que vai ser proclamado o resultado final, mas eu já tenho aqui ao meu lado o presidente da Serena de Campo Grande, Carlos Alberto. Tudo bom, Carlos Alberto? Tudo bem. Parabéns aí pelo título da Série Prata. Qual a expectativa agora para a Série Ouro? Vocês que vieram falando com o enredo de Princesas Turcas, enfim, queria que você faça um pouquinho sobre esse enredo, como é que foi a produção desse enredo e a expectativa agora para a Série Ouro, para desfilar na Marquês de Sapucaí no ano que vem, Carlos Alberto. O enredo foi do Thiago Aves, né? E como foi dito até no comentário na televisão, complexo e tudo, mas nós podemos mostrar na avenida a dimensão do que é essa lenda e tudo. E foi emocionante o desfile e para a Série Ouro vamos que vamos. Vamos fazer o melhor possível para não ficar essa de vai e volta, entendeu? Com certeza vamos bolar um enredo melhor ainda para poder a gente fazer o bonito nessa puga aí. Perfeito, maravilha. Da onde a gente não deveria ter saído em 2013. Tá certo, obrigado, Carlos Alberto. Parabéns aí pelo título, tá bom? Te agradeço aí. Obrigado. Gente, daqui a pouco vou tentar pegar uma palavrinha também. Já está aqui comigo aqui, vem para cá, Tadeuzinho. Presidente aqui da União de Maricata, Tadeuzinho, tudo bem, querido? Tudo bem. Parabéns aí, campeão aí da sexta-feira. Qual a expectativa agora para a Série Ouro? Vocês que ano passado bateram na trave na Série Prata, né? Tiraram um probleminha com alegoria. Esse ano não, esse ano a escola transcorreu bem, veio falando do Nordeste, exaltando a cultura nordestina. Fala um pouquinho sobre o sentimento de você estar levando agora esse prêmio, né? Esse acesso para a Série Ouro e disputar ano que vem a Série Ouro lá na Marquês de Sapucaí. Qual a expectativa, Tadeuzinho? A expectativa é muito grande. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao nosso presidente de honra, o Osco Aquá, ao prefeito Fabiano Horta, ao secretário João, ao nosso grande operador, por isso, Birigu, e todo o conjunto da escola. Sem eles, a gente não estaria hoje aqui comemorando esse título. Eu quero aqui também, não só a eles, mas todo o segmento da escola, todas as alas. Isso foi um trabalho árduo, começou no ano passado e acabou esse ano com muito ensaio, com muita dificuldade, nós sabemos. E nós, graças a Deus, alcançamos o nosso objetivo com esse enredo maravilhoso do Renato Figueiredo, nosso carnavalesco, que é falando sobre o Nordeste, sobre as suas tradições, sobre a sua luta, sobre a garra do povo nordestino. E nós levamos isso com muita maestria para a Intendência Magalhães. Graças a Deus, fomos vencedor ou jurado sobre julgar a nossa obra e, graças a Deus, estamos aí preparados para 24, sabe por cair? Quero também agradecer o meu aqui, vice, Renato Ramos, que está 24 horas comigo, a gente sabe da dificuldade, mas estou muito feliz, estou muito emocionado. Vou comemorar, comemorar. Renato, fala para a gente a emoção que é agora assumir esse cargo na Série Ouro, né, agora um desfile muito mais robusto dentro da marca aí de Sapucaí, como é que vocês vão se preparar para o ano que vem? Verdade, a emoção é muito grande, entendeu? A gente sabe que a gente já passamos, ficamos ao ponto de ganhar ano passado e agora é comemorar. É ir para a quadra agora, com todo o vapor e levar esse caneco para a gente. Um abraço. É, o povo está lá em Maricá, vocês, é para vocês esse título, estão aí na quadra aí, comemorem. Estamos na Sapucaí! Parabéns, Tadeuzinho, obrigado aí pela entrevista, querido, parabéns. Enquanto a gente aguarda a proclamação aqui do resultado final, né, de quem vai descer das três escolas da segunda melhor colocada, que também vai subir para a Série Ouro, eu faço o convite para você. A TV Alerj transmitiu durante sexta, sábado e domingo as 32 escolas que desfilaram na Série Prata, você pode acompanhar, rever esse desfile no nosso canal no YouTube. Aproveita para acessar o nosso canal, lá você vai ter separadinho cada desfile das 32 escolas que passaram pela nova Intendente Magalhães desse Carnaval de 2023. Aproveita para seguir a gente, deixar seu comentário e dar a sua opinião, se realmente o resultado aqui de hoje reflete o que vocês vão ver lá nos desfiles. A gente aguarda aqui agora o presidente ali da Superliga, para ele proclamar o resultado oficial desse Carnaval. Vamos aguardar, por enquanto, daqui a pouquinho eu volto com a entrevista também da terceira escola que ganhou esse acesso aqui hoje, né. A gente aguarda aqui, né. Bener! Vš Kia! Vš Sub copia, né! Vš! 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 V! Vš! Vš! Vamos ao resultado oficial da Série Prata do Carnaval Carioca. Resultado oficial sendo proclamado agora. Escolas Rebaixadas de sexta-feira. Com 2.65.9, Raça Rubro Negro. 2.67.4, Rosa de Ouro. 2.67.7, Acadêmicos do Peixe. No sábado, com 2.58.4, São Cristóvão. 2.65.3, Curicica. 2.65.9, Curicica. 2.66.1, Acadêmicos da Diversidade. Acendendo a Série Ouro do Carnaval Carioca, desfilando na Marquês de Sapucaí. A segunda, melhor colocada na classificação geral. Parque Acari, 2.69.7. Com 2.69.9, Maricá. E a grande campeã do Carnaval da Série Prata, com 2.69.9, Sereno de Campo Grande. Convidar os representantes, 2 representantes, Sereno de Campo Grande e Maricá, para receber o seu torféu e fazer a foto oficial. Antes da premiação aqui, eu vou pegar uma palavrinha com o presidente da Parque Acari, Carlos Eduardo, também conhecido como Dudu, está aqui comigo, com a sua esposa, a Tainá, que também é intérprete da escola. Dudu, fala para a gente só o sentimento de ser a melhor segunda colocada da Série Prata e agora ganhar esse acesso para a Série Ouro, mais responsabilidade, tendo que desfilar no ano que vem na Marquês de Sapucaí. Alô, comunidade da Maralhinho! Alô, Acari! Pode acreditar, até agora a ficha não caiu, mas estou indo para a comunidade para a gente festejar e a gente merece título, cara, a gente merece muito. Obrigado, diretoria, por essa união. A união faz a força, por isso que a gente chegou lá. Vamos juntos, sim, sempre. A responsabilidade que nós sempre tivemos, sempre vamos ter. E a Sapucaí vai ficar pequena para a gente, porque o nosso trabalho é sério e com muita responsabilidade. Parabéns, querido, por esse segundo colocado, por essa vaga, e Tainá, quero ouvir de você um pouco a palhinha, já que você interpreta da escola. Fala um pouquinho sobre o sentimento de levar esse título, essa conquista, esse acesso. Dá uma palhinha também para o pessoal que está em casa poder ouvir um pouquinho do samba da Acari. Amarelinho e Acari é resistência, é união, trabalho, e é isso. Nosso samba que a gente fez a gente ganhar esse título é Alô, Amarelinho! Alô, Acari! Sou Parque Acari, meu mundo é encantado Ah, sonha, abrindo os portais do imaginário Para a vitória conquistar Estamos chegando, comunidade! Beijo! Parabéns, obrigada, Tainá, Obrigada, eu que agradeço. Parabéns aí, tá bom? Obrigada. Vamos lá, que está acontecendo lá a premiação agora, a foto oficiada desse carnaval. Obrigada, Tainá, Eiton Ferreira, da Superliga Carnavalesca do Brasil, juntamente com o presidente Wallace Palhares, da Liga RJ, e com o diretor de operações da RioTour, Luiz Gustavo Mostoff, fazem agora a premiação para a União de Maricá! Tadeuzinho, presidente da União de Maricá, recebendo aí o troféu. Escola campeã aí do grupo de sexta-feira, primeira colocada do primeiro dia de desfile. Obrigada. Obrigada. O diretor de operações da RioTour, Luiz Gustavo Mostoff, o presidente Cleiton Ferreira, da Superliga, e o presidente Wallace Palhares, da Liga RJ, entregam o troféu da grande campeã da série prata, Sereno de Campo Grande! Está aí toda a diretoria da Sereno de Campo Grande, erguendo o troféu de grande campeã da série prata, escola que desfilou no sábado. Obrigado. Obrigado. União do Parque Acari, por favor, para fazer a foto oficial. Parabéns, Sereno de Campo Grande, parabéns, União do Parque Acari. Parabéns, União do Parque Acari. Enquanto acontece aqui a foto oficial e o restinho da premiação, a gente lembra que caíram da série ouro para a série prata a Linze Imperial e a União de Jacarepaguá, e subiram da série bronze para a série prata cinco escolas. A campeã, Flamanguaça, a segundo colocado, Feitiço Carioca, Concentro Imperial, Unidos da Barra da Tijuca e Tubarão de Mesquita vão compor, portanto, a série prata de 2024. A gente vai encerrando a nossa transmissão. Quero deixar mais uma vez o convite para você acessar o nosso canal do YouTube. Lá todos os desfiles, as 32 escolas já estão disponíveis. E, claro, continue acompanhando a nossa programação. Eu vou ficando por aqui. Você segue acompanhando a gente daí. TV Alerj, o canal do povo. TV Alerj, o canal do povo.